Olá pessoal, eu sou o Luiz Carlos, o criador do canal Pães de Pesca e nesse vídeo aqui a nossa dica vai ser de um vazador para a gente fazer a nossa risca de salsicha afruturante, tá ok? Bem pessoal, me antecipando um pouco, eu já vou pedir àqueles que não forem inscritos que se inscrevam no nosso canal gostando do vídeo, que dê um like, um joinha e que faça um comentário, tá bom? Tudo isso é importante para que a gente possa crescer enquanto canal e assim melhorar a qualidade, fazendo até novos vídeos e tudo mais, tá bom? Pessoal, já na sequência estou retornando com a lista de materiais necessários para a gente fazer o nosso vazador. Bem pessoal, então vamos lá a nossa lista de material. Nós vamos precisar de uma capinha, né, de conector fêmea para guitarra, né, que seria isso aí, seria isso aqui, tá? Esse aqui seria o conector de guitarra macho e esse aqui o fêmea, tá? A gente desmonta e faz uso dessa parte aqui. Porém, o ideal é que isso aqui seja de metal, como esse aqui, tá ok? Por que isso? Porque nós vamos dar corte aqui para que isso aqui vaze a salsicha com mais facilidade, tá? Então vamos lá. Continuando, então, a gente vai precisar de uma barrinha como essa assim, ó, né, furada, tá? Eu coloquei essa de metal porque eu tinha aqui, tá bom? Ou tenho ainda, né? Mas quem não tiver pode colocar palito. Isso aqui é palito de pirulito, tá? Se não me falha a memória, esse aqui é de 3 milímetros. Ele é um pouco maior. Já eu fiz uso desse palito e cortei um pedaço. Mas você consegue ele com... Daria também, tá? Um terminal, esse terminal aqui é usado em elétrica, né? Para quê? Para a gente fazer essa parte aqui, tá bom? Ter esse apoio aqui, né? Então a gente colocaria isso aqui, aqui, ok? Colaria aqui, né? Ficaria com essa parte assim, tá bom? E depois, o que nós faremos com isso aqui? A gente, no nosso conector, que no caso, vai ser redondo, tá? De metal, a gente passaria isso aqui, aqui assim, né? Depois, fazendo uso ainda do próprio... Da própria capinha que nós cortamos, né? Que passou a ser agora um vazador, porque nós vimos corte e tudo mais. O que nós vamos fazer? Nós vamos arrancar dois círculos, né? De EVA, tá bom? Onde nós vamos usar isso aqui? Nós vamos usar aqui dentro, ó. Somente para isso aqui ter um guia, não ficar jogando. Feito isso, nós vamos colocar uma arruela e um parafuso, mantendo todo esse conjunto aqui fixo. E também colado, tá bom? O que mais tem que fazer? Um furo aqui, para quê? Para que o ar possa vazar, né? Quando a gente estiver colocando a salsicha aqui, o ar tem que escapar por algum lugar. Então, esse furo é para isso, tá bom? Mostra também que, além de vazar a salsicha, qual a vontade disso? Que você vai conseguir vazar o seu próprio EVA, assim como eu fiz nesse aqui, né? Já na medida certa, para colocar a salsicha, né? Então, você não vai ter que ter mais um vazador, algo para fazer, vazar o seu EVA. Com isso aqui mesmo, você vaza o seu EVA e pode já montar o seu anzol e tudo mais, para fazer uso na sua pescaria com salsicha flutuante. Pessoal, antes do término do vídeo, algumas considerações finais que eu vou fazer aqui, tá? O palito, na verdade, de pirulita é de 4 milímetros, tá bom? Isso aqui foi o que eu usei para poder dar corte aqui na capinha do nosso conector, tá bom? Então, isso aqui faltou ter dito, então já foi dito. Agora, o que eu vou fazer? Vou mostrar alguns exemplos de montagens, né? Para fazer uso com salsicha flutuante, tá bom? Mas, antes de tudo, pessoal, volto a frisar aqui, tá? Para aqueles que não forem inscritos ainda no canal, se inscrevam. Então, aqueles que gostarem do vídeo também, dê um like ou joinha, tá bom? Que façam um comentário e que ajude, principalmente, a divulgar o canal entre seus amigos, tá bom? A gente fica agradecido por aqui. Então, vamos lá. Isso aqui seria um exemplo, também, de montagem para salsicha flutuante, tá? Então, como que eu faço isso aqui? Aqui é o seguinte, mais ou menos eu meço assim o tamanho da minha rolha ali, né? Vamos cortar aqui. Considerando aqui o tamanho. Mais ou menos isso. Faço o uso do meu vazador. Pretendo, num próximo vídeo, tá, pessoal? E ainda, a gente consegue recuperar a salsicha, tá? Para fazer uso em uma outra risca, para a varinha de mão, até mesmo nozol diretamente, né? Para pescar tinápia e outros peixes aí, né? Cachara, enfim, uma diversidade. Então, como é feito isso aqui? A gente vai, passa aqui, tá? Assim, encaixa aqui, esconde, né? Seria isso aqui, tá? Isso aqui a gente prenderia na nossa linha, na nossa vara, né? O nosso snap, no caso. E é isso, tá? Isso aqui é uma sugestão que eu vou ensinar em um outro vídeo. Essa salsicha que eu tinha demonstrado antes, né? Foi usado nesse sisteminha aqui, tá? Com dois anzóis, né? Essa aqui é uma linha de frucarbono, né? A gente coloca por aqui, com o girador na ponta. Ok? E também, e também, tá certo? Essa salsicha flutuando. Isso aqui seria um outro exemplo e tal. Vamos lá, vamos fazer isso aqui também. Olha lá, beleza. Sem desperdício. Tá ok? Então, é isso que eu tinha pra passar nesse vídeo pra vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E, reforçando, né? Quem não for inscrito, que se inscrevam. Quem gostou, dê um like, um joinha. Faça um comentário, divulgue entre seus amigos. E, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. E, até uma próxima oportunidade com mais dicas pra vocês. Muito obrigado. E, até uma próxima oportunidade com mais dicas.